Música Bom, essa aqui é a encomenda especial que eu recebi na última quinta-feira E eu vou mostrar pra vocês, enquanto eu abro, eu vou contar um pouco a história O meu pai mandou isso aqui pra mim na última quinta-feira E ele mandou lá do Brasil com algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês Mandou na quinta, sexta ou sábado, já chegou na Itália Não, sexta-feira mesmo Aí eu recebi uma ligação de uma pessoa da DHL Perguntando o que era a encomenda, se era um presente, se era item pessoal Se era coisa nova, coisa velha Coisa sem etiqueta, né? Se for produto novo, aí eles tem que cobrar a taxa alfandegária, né? Aí eu expliquei que não, não é nenhum produto novo Primeiro que eu fiquei mó feliz de ter conseguido desenrolar e falar de tudo isso pelo telefone Que é sempre um pouco mais difícil, né? Aí ela falou, beleza, ok Na própria CESA eu recebi um SMS da DHL falando que eu teria que pagar 77 euros de alfândega Aí eu falei, nossa, não é possível Mas eu já suspeitava e imaginei que era uma mensagem que não conversava muito com a ligação que eu fiz com essa pessoa da DHL, né? Fico acompanhando no aplicativo A compra voltou para o Brasil No próprio sábado Talvez essa mulher deve ter feito um negócio para reentrar a compra e eu não ter que pagar a alfândega, né? Parte da alfândega Domingo voltou para Roma E a segunda-feira eles mandam um e-mail para mim Perguntando o que tem, a quantidade das coisas Quem mandou, por que eu estou na Itália Enfim, vários detalhes no e-mail Aí eu respondi esse e-mail em italiano E aí beleza, falou que no outro dia eu recebi um e-mail e deu certo Você não vai ter que pagar nada Fiquei tranquilo Aí na terça-feira eu rastreando a compra Ela foi para Madrid Falei, o que tem a ver Madrid? Depois de Madrid foi para Alemanha Aí eu, meu Deus do céu, Alemanha, o que que, né? E aí depois Alemanha foi para Roma Aí ontem eu mandei mensagem para eles também na DHL Chegou hoje E aí agora já dá para abrir São algumas roupas minhas, mais minhas do que da Ju Mas coisas que estavam lá no Brasil A gente esqueceu duas vezes Primeira vez que a gente veio para cá esqueceu E quando os pais da Ju vieram a gente também esqueceu de trazer E são coisas muito úteis para eu, por exemplo, ir para a academia Eu estou com duas regatas E é uma roupa que eu uso bastante para ir para a academia E cachecol, touca, bermuda de academia Camiseta regata Outra regata Touca Mais uma regata Meia fina para a Ju Um cachecol Meu único cachecol Eu esqueci de trazer Roupas de treino E roupas de jogo E tudo mais Foi exatamente isso que chegou Meu pai mandou para mim E agora finalmente deu certo Bom giorno Bom giorno Hoje foi uma noite tranquila Sem terremotos, graças a Deus Conseguimos dormir porque estávamos muito cansados E agora estamos indo na feira Estamos indo cedo São 8h30, 8h40 E gente, essa neblina não vai embora desde o começo da semana Tem feito dias bem feios Vocês viram no último vlog ela chegando Não é a mesma que está até agora Ela acabou, ficou um pouquinho sem Mas já chegou a outra Substituta Ontem à noite estava meio Claro que estava à noite não dava para ver bem Mas estava mais limpo o dia A noite E eu falei, caramba Amanhã pode ser que seja um dia bonito Mas não foi É, não foi Mas enfim Está bem frio A gente fica um pouco confuso Porque os termômetros mostram coisas diferentes O do celular mostra uma coisa O da Alexa mostra outra Mas em resumo está frio Está uma média entre 0 e 2 A Alexa disse que está menos 2 Não sei E hoje é feriado aqui Giorno festivo della Madonna Madonna não é essa que vocês estão pensando Pelo menos é o que eu pensei as primeiras vezes A rainha do pop Não, não é Ela não é venerada aqui na Itália Madonna em italiano Virgem Maria Mãe de Jesus Enfim Todas essas representações Então hoje é dia festivo Não tem academia Coisas estão fechadas Mas a feirinha Eu acho que vai estar lá A gente não tem certeza Eu acho que vai estar lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse foi o primeiro chocotone que nós compramos aqui Não é de nenhuma marca especial Uma marca comum É bem parecido com o nosso Do Brasil Bem macio Bem parecido mesmo à massa Mas nós achamos menos doce Então Talvez aqui seja um pouco mais Tradicional Bem bom, uma delícia Pessoal, não sei se vocês tiveram curiosidade alguma vez De saber o que é o calcário Que a gente tanto comenta que tem na água Eu vou mostrar aqui pra vocês na nossa chaleira Acabei de ferver água e ficou aqui Um pouco de resíduo pra vocês verem Esse resíduo branco que fica aqui É o calcário Tinha um litro e meio de água mais ou menos Usei pra poder Fazer macarrão, então não sei a água da torneira mesmo Mas Imagino que isso seja o calcário E esse personagem Político é importantíssimo E esse personagem Que é nominado Ano Posso coletar o ligamento Oi Peço a letar Noi, partilhão Colomos para a letar A trem de quilo Hoje tivemos a experiência Dos imigrantes Que ainda não conhecem direito nem a língua E nem as coisas O imigrante não tem um dia de paz Eu vou deixar aqui na tela pra vocês Fiz uma foto De um negócio que eu vi hoje de manhã Um evento que ia rolar E na foto vocês podem ver que tem um violino E eu nem li muito direito Porque enfim, né Fotos chamam mais atenção Atenção do que escrita E aí já fui lá de manhã Fiz a reserva pra gente ir Pensando que seria um conserto De uma música clássica Assim como a gente foi de uma outra vez Porque foi no mesmo lugar No mesmo lugar E aí ok Chegamos lá Tivemos que pagar Uma taxa de 3 euros Eu tinha entendido que era gratuito Tá até escrito nesse anúncio E aí vocês viram aí Como que é o esquema O que que tava rolando É um senhor que faz violino Artesanalmente Tava explicando como que se faz E os detalhes Foi muito interessante A gente praticou italiano Mas erramos feio, né Tavamos esperando um conserto E não teve uma música Mas Tá valendo, né Tá valendo Tchau 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 Hoje nós resolvemos fazer um panino Um paninão Tem Em um tem salame Queijo Tomate Alface E no outro tem Um peito de frango Queijo Salada Tomate E picles E pra beber o que vai de cerveja Eu comprei essa Água Saborizada Deixei o termômetro lá fora Pra realmente saber a temperatura Porque às vezes No celular não dá pra ver bem Eu tirei faz uns minutinhos Já subiu um grau Tava quatro graus Agora já subiu pra cinco Porque tá aqui dentro de casa Bom dia Bom dia Viemos aqui falar pra vocês Que a cidadania saiu A gente recebeu o e-mail De confirmação Dos consulados do Brasil E agora sou oficialmente Cidadão italiano A cidadania saiu logo depois Daquela noite Um pouco assustadora Que nós tivemos Com os terremotos Foi talvez um tipo de batismo Mas é muito legal Acho que eu fiquei pensando muito Meu bisavô Lino Ele nasceu aqui na Itália E foi pro Brasil E pra Minas Gerais Eu tenho a data Que ele se casou Com a minha bisavó Foi em 1919 Então talvez tenha chegado Um pouco antes disso Eu acho muito legal Depois de Pouco mais de 100 anos Eu voltar Pra terra dele E estar aqui Vivendo tudo isso E experienciando A cultura Do meu bisavô Também quero Deixar um beijo Super especial Ao meu primo e irmão Kaká Kalef Porque ele que fez A primeira cidadania em 2018 E pra ele foi um pouco Mais difícil Porque ele começou Realmente do zero Buscando os documentos Do meu bisavô Do meus avós Ele depois do pai dele E dele No momento ele não sabia Da não renúncia Ninguém tinha recebido A não renúncia Da nossa família antes Ele foi o primeiro Teve ali uma ansiedade E uma tensão E pra mim foi muito mais fácil Por conta dele já ter feito Então deixo aqui Meu beijo especial Pro meu primo e irmão Kaká Kalef Mas agora Os próximos processos São de tirar o RG E tudo mais Já sou italiano Eu tenho esse reconhecimento Da cidadania Na próxima sexta-feira Semana que vem Eu vou pedir o meu RG Depois de uma semana Ele chega Passaporte Tessera sanitária Que é o cartãozinho de saúde Tudo isso São os próximos passos Burocráticos Com relação A ter as coisas Do documentos italiano Vai sair minha Certidão de nascimento Na Itália Certidão de casamento Também Então tudo isso São os próximos passos E se pra quem tem dúvidas Pra mim Eu também dei entrada Eu faço um pedido De carta de sojourno Que chama E enviei o que tinha que ser enviado E aí agora eu ando na Junto com o passaporte Eu ando com esse pedido No passaporte anexado Eu coloquei ele dentro Então até conseguir fazer RG Que são os próximos passos Eu fico com esse documento Então pra quem é cônjuge De quem virou italiano Tá fazendo esse processo Vai ser basicamente A mesma coisa Depois a gente vai mostrando Tudo pra vocês Sim Uma macarronada Pra comemorar A cidadania italiana Sem faca Sem faca aqui perto Não vamos cortar o macarrão Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto